E aí, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra poder fazer um vídeo sobre o meu material escolar 2022. Então, vamos lá! Vamos para o vídeo! Então, pra início de conversa, vamos mostrar aqui a minha mochila. Ela vai ser essa daqui de gato-cato, né? Daí eu coloquei também essa pelúcia do Mung, aqui, em um bóton, né? Então, vamos começar aqui. Pra quem não sabe, eu vou pro primeiro ano do Ensino Médio, né? Então, eu vou mostrar o que eu comprei aqui. Então, vem o meu estojo. Daí eu já vou mostrar com mais calma. Eu peguei esse estojo de pastinha amarelo, também pra poder colocar os lápis de cor. Daí esse daqui é só pra poder colocar os lápis de cor, peguei um estojo menorzinho. Achei bonitinho esse aqui. Então, como é que eu gostei, tem esse daqui, né? Da Faber Castell, esse lápis de cor. Também tem essa bolsinha com lápis de cor e canetinha que eu já tinha. Daí eu coloquei tudo aqui. Um gitzinho de canetas brush da Léo Léo. São boas. Uma agendinha da Minnie, porque sim... Olha que lindo! Ó, é lindo, sim. Aí, olha só. Da Minnie tem adesivos. Outro caderninho, não sei pra que esse vai que a agendinha acaba. Então, temos mais um caderninho, só que ele é menor. Ele é maior que a agenda. Aqui. Qualquer coisa é maior, quase do mesmo tamanho. Então, cadernos de artes. Um normal também, de abacaxi. O primeiro caderno de 10 matérias, esse daqui é de abelhinha, da Tilibra. Não tem adesivo nenhum desses, né? Eu peguei também três cadernos de uma matéria. Eu vou mostrar aqui. Que vai ser um pra matemática, um pra português e um pra administração, que eu passei na Etec. Daí eu apertei aqui e lá escolhi a administração. Então, um é pra administração, o outro é pra matemática e o outro é pra português. Então, o primeiro tem esse daqui de passarinho, que eu achei muito bonitinho. Esse daqui de tucano, também é de uma matéria. Muito fofo também. E, por último, este daqui de abacaxi. Muito fofinho também. Todos são da Tilibra, né? E também, pra poder finalizar, tem mais um caderno de 10 matérias, também da Tilibra. Todos são da Tilibra. De um gato. De gato gordo. Muito bonitinho, entendeu? Eu amei esse de gato gordo, vai ser o primeiro que eu vou usar. Aqui. Pra poder finalizar também a bolsa, temos uma pasta. O normalzão tem que poder colocar prova, atividade, trabalho, né? Conforme eles forem entregando, então temos uma pasta também. A bolsa, agora que tá sem nada, dá pra mostrar melhor? É de gato cacto. Aqui. Acho que dá pra ver. São gatinhos. Vamos para o estojo. Porque o estojo tem muita coisa, eu deixei pro final, né? Já mostrei mais rápido as outras coisas e vamos para o estojo. O estojo é o da Tilibra, esse daqui eu já tenho faz um tempinho. Então, pra começar aqui. Temos um marca-textos. Dois da Faber Castell e mais um projetinho. Uma estabilo. Três canetas de ponta fina da Bic. Mais uma caneta de ponta fina. Temos um lápis normal, grafite. Lapiseira. E as canetas aqui, vou mostrar cada uma melhor pra vocês. Então, estabilo. Verde água. Caneta ponta fina da Bic verde. Vermelha. Rosa. Essa daqui da Cass, que é azul. Lápis grafite normal. Lapiseira. Normal também. Os marca-textos, depois eu mostro tudo junto. Caneta preta normal, da Bic e da Faber. E tem esse tanto aqui de caneta Bic. Acho que dá pra mostrar só aqui. Esse tanto aqui. Tudo de caneta Bic. Então, agora, vamos passar pra essa parte aqui de dentro. Né? Uma tesoura normal, amarela. Né? Tesourinha. Um compasso da Cis. Essa cola aqui que eu achei legal, interessante. Ela é uma cola bastão normal, só que ela é triângulo. Ela é triangular. Eu achei bonitinha, então eu peguei uma amarela. Uma outra cola normal. E essa outra cola aqui, que é transparente. Pra que tanta cola? Não sei. Mas tem essa outra cola aqui também. Então, três colas. Três colas. Corretivo e caneta. Uma caneta corretiva, né? Corretivo líquido, normal. Uma régua, pequenininho. Ponta pra caneta, né? Pra lapiseira, na verdade. Ponta pra lapiseira. Aqui. Um apontador verde água, também. Uma borracha da Tilibra, rosa. Uma borracha da Tilibra, rosa. Uma borracha branca, normal, com a tampinha azul da... Com a capinha azul da Faber. Castel. E agora vamos para os marca-textos. Deixa eu pegar todos aqui. Temos alguns. Vou pegar os que... Estou mostrando aqui também. Esses. Marca-textos. Então, tem esse lilás da Faber. Um amarelo tom pastel, da Faber também. Um roxo escuro. Roxo normal, né? Não é lilás, tem o lilás, tem o roxo. Da Faber também. Esse laranja, da Faber. Esse que eu falei que eu já tinha, verde. Esse rosa florescente, da Bic. Esse amarelo florescente, da Bic também. Esse salmão, da Destaque. Esse daqui é muito bom. Eu gostei muito dele. E temos dois estabilos. Um rosa. E um cinza. Então, este é o meu material. Mostrei de forma breve, mas este é o meu material. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se vocês quiserem aprender a fazer essa maquiagem que eu estou no vídeo, vejam o vídeo anterior, que eu gravei tutorial dessa maquiagem. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. E se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!